Ai, finalmente vou sair dessa porra, dessa fazenda de Friboi, nem tô acreditando. Ema! O que foi aqui da peste? Calma, calma. Fala logo! Calma! Eu tô velha! Até quando, hein? Fala o que você quer falar. Não vai embora, Ema, fique comigo. Eu te amo, meu amor, você é minha filha, eu te amo. Ah, sai, cachorro velho daqui, tá tirando, pô? Não, Ema, eu te amo, fique comigo. Fui! Ema! Foda-se também, né, ligado pra essa vagabunda, vou lá cuidar das minhas outras...